Bom dia né, vai dar 9 horas né, aí nós estamos aqui no Bancho, que é o meu lugar preferido Aí olha isso aí Hoje né, não precisa nem de óbvio, nem nada não, porque tá bem limpinho, olha aí E hoje tá ajudando, porque o sal tá quente né Olha aí que maravilha Olha isso Olha aí 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 Olha aí